Antes a gente fala agora a respeito do Dia Internacional da Mulher, que amanhã, né, gente, é amanhã, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar agora de um projeto muito interessante. Nessa semana, né, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, duas professoras e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, se uniram em uma pesquisa que aborda a desigualdade de gênero e os grandes desafios atuais. A reportagem é do Sidney Cardoso. A desigualdade de gênero é um problema antigo. Desde os primórdios da humanidade, a sociedade se desenvolve de maneira patriarcal, onde o homem detém o poder e a decisão sobre a família. E o que poderia ter ficado no passado ainda é um problema atual. A mulher tem um desafio diário de romper padrões e limites impostos pela sociedade. Essa questão fez com que duas professoras e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, desenvolvessem um projeto com o intuito de refletir as vivências e dificuldades da mulher no dia a dia, como é o caso da aluna Jayane. Para a gente pensar mesmo e refletir sobre a questão da mulher, não, como as professoras falaram, florear, né, o dia 8 de março, mas sim para ter uma forma de empoderar as mulheres dentro da universidade. Primeiramente, né, dentro aqui do campus, depois, quem sabe, a gente expandir aí essa ação. A professora de geografia da UFMS, Patrícia Helena, é quem desenvolveu a pesquisa junto aos alunos. Ela pontua as relações de desigualdades que existem na sociedade. Ao longo das minhas pesquisas de geografia urbana, eu fui percebendo que as dificuldades na cidade não eram vivenciadas de forma igual entre homens e mulheres. E aí, quando a gente coloca outras dimensões a mais, isso se potencializa. Por exemplo, homens e mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres cadeirantes. E assim nasceu o projeto de pesquisa chamado O Direito à Cidade na Perspectiva de Gênero, que tenta unir a geografia urbana nas desigualdades socioespaciais com a questão de gênero. Com isso, os alunos e a comunidade participam da discussão de entender a diferença de gênero e tipos de violência através de histórias de mulheres no cotidiano. A metodologia da pesquisa é através de entrevistas para analisar como é a vivência das mulheres no cotidiano. Um exemplo é a história já registrada de uma mulher que estuda durante a noite e cria o filho e sustenta a casa sozinha. E aí ela narra o seu dia a dia na cidade, suas dificuldades. E aí ela conta que acorda muito cedo, que faz o café, leva o menino na escola, volta, faz o almoço, limpa a casa. E aí, ao final da entrevista, ela diz que não trabalha. Então, essa concepção é muito preocupante na nossa sociedade. Porque o trabalho doméstico é um trabalho não pago. As pesquisas mostram que, entre homens e mulheres que trabalham fora, em média, segundo o IBGE, as mulheres trabalham de 7 a 8 horas a mais o serviço dentro de casa. Isso o que é falado. Porque dentro de casa, as mulheres ainda assumem as principais tarefas domésticas, mesmo as que trabalham fora. O projeto também busca chamar atenção para o debate sobre esse tipo de assunto dentro e fora da universidade. A professora de linguística, Thaisa Pérez, explica que a partir do projeto, ocorrerá um evento que pretende reunir não apenas educadores e universitários, mas também a população em geral, com o objetivo de ampliar as discussões e até promover políticas públicas. A iniciativa do evento começa com o projeto de pesquisa da Patrícia, como ela já pontuou. E do meu interesse, no projeto dela, eu assisti uma fala dela uma vez e desde então a gente começou a discutir sobre... Me interessei pelo projeto, pelas questões que ela vem discutindo. E desde então a gente tem conversado sobre questões de gênero, como isso nos afeta pessoalmente, profissionalmente. E a gente começou a pensar sobre como seria importante ter na UFMS, especificamente no CPTL, um espaço de reflexão conjunta sobre as questões que tanto marcam a desigualdade de gênero no país, tanto nas nossas vidas profissionais como pessoais. O projeto é organizado só por mulheres professoras, desde outubro do ano passado, e conta com a participação de alunos de graduação e pós-graduação, como espaço de formação. O evento acontece do dia 26 a 28 de março, aqui no campus, na unidade 2, no auditório Dersir Pedro de Oliveira, das 7 às 10 da noite, aberto a toda a comunidade. E para esse evento nós temos duas conferências, uma de abertura, uma de encerramento, nós temos uma roda de conversas e nós teremos também duas exposições. Uma exposição fotográfica do dia a dia das mulheres no Cinturão Verde e uma exposição de narrativas orais, corpo e voz, que conta a história de mulheres em diferentes situações do seu cotidiano e que são geradas pelo projeto de pesquisa da Patrícia com os seus orientandos.